Domingo passado eu comecei uma série intitulada Conduzidos pelo Espírito e como estamos terminando também o evento Essência, cujo tema é o amor perfeito. Eu fiquei pedindo a Deus, Senhor, como é que eu faço para unir essas duas coisas? E o Espírito Santo falou, é fácil, ninguém se deixa conduzir efetivamente, ninguém sai de uma total independência de Deus para dependência completa, se não confiar no perfeito amor de Deus. Então, antes de começar a pregar, eu já quero te dizer, querido, que Deus te ama tanto, te ama tanto que você jamais será capaz de compreender, nem na eternidade. Aliás, a nossa maior tarefa na eternidade vai ser conhecer o amor de Deus, porque a Bíblia diz, a vida eterna é essa, que te conheçam como um único Deus, e esse Deus é Pai. Amém? Nós vamos passar a eternidade inteira, cada vez mais tendo um relacionamento profundo com um Deus de amor, e cujo amor é perfeito. Não é lindo isso? Mas antes de eu começar a pregar, eu quero contar para vocês um testemunho de algo extraordinário que me aconteceu no ano de 88. 88, eu tinha 27 anos, tinha acabado de ser ungido pastor, iniciando a igreja a Palavra Viva, vivendo os melhores anos da minha vida. Minha filhinha Érica, esta mulher extraordinária que vocês viram pregar, tinha um aninho de idade, eu estava vivendo o auge da minha felicidade, da minha alegria. Até que um dia meu pai começa a sentir mal do estômago e eu fui levá-lo ao médico. E depois que o médico examinou, meu pai foi até a recepção para pagar a conta, fazer essas coisas, o médico me chamou e disse, olha, seu pai está com o estômago dele tomado de câncer e o mais agressivo câncer que pode haver no estômago. Eu vou te falar, você precisa ser forte, ele tem no máximo seis meses de vida. E eu saí dali, eu me lembro até hoje, fui levar meu pai, ele morava em Perdizes, e eu voltei e passei de novo no médico que era ali no Pacaembu, ele falou, olha, não tem o que ser feito, nós vamos fazer o tratamento, mas esse grau de câncer dificilmente vai responder. Eu peguei meu carro, eu me lembro até hoje era um Fiat Hoje, verdinho, novinho, tinha ganhado meu sogro e eu fui subindo ali o Pacaembu como quem vai, passando pelo estádio, como quem vai ali para a doutora Arnaldo, ia pegar depois a doutora Arnaldo, a gente morava na rua dos ingleses e eu comecei a chorar no carro. Eu comecei a falar para Deus, Deus, eu prego que o Senhor é um Deus de cura e o Senhor vai levar meu pai, chorando, chorando, subindo aquela rampa e o Espírito de Deus disse, quem disse que essa doença é para a morte? E eu fiquei um pouco atemorizado, porque eu ouvi aquela voz dentro de mim, mas eu falei, será que isso não é a voz do meu coração, de quem quer muito que meu pai viva? e o Espírito falou, pede um sinal, para você saber que sou eu. Falei, Senhor, eu quero um sinal nesse carro. Na mesma hora o câmbio fez, clá, 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 clá. Não consegui engatar aí, na subida. Falei, Espírito Santo, o Senhor está dizendo que vai curar e o câmbio quebra? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. Aí eu pus a mão no câmbio e falei, se é o Senhor, que Ele volte a funcionar agora, até eu chegar na minha casa, aí pode quebrar de novo. Com a mão devagarzinha assim, engatei, Ele engatou, eu fui trocando as marchas, dirigindo devagarinho, normal. Quando eu chego na rua dos ingleses, tinha uma garagem dessas eletrônicas, eu apertei, ela abriu, a hora que eu entrei na garagem, a caixa de câmbio estourou, deu perda total. Eu saí dali cheio do gás. Reuni minha família, chamei meus irmãos, para a gente decidir como é que a gente ia contar para o meu pai. Eu disse assim, Deus vai curar o papai. Ele está com câncer gravíssimo. O médico disse que ele tem no máximo seis meses de vida. Mas Deus me deu essa experiência. Ele vai ser curado. Detalhe, uma das minhas irmãs não era cristã. Era ateia. Ela morava em Ribeirão, nós a chamamos e marcamos uma reunião na casa do meu pai. Quando lá chegamos, ele viu todo mundo reunido, ele já logo imaginou que a notícia era ruim. Ele falou, o que é que vocês têm para me contar? Eu falei, pai, tem uma notícia ruim e uma boa. Qual o senhor quer primeiro? Ele falou, quero primeiro a ruim. O médico disse que o senhor está com câncer. Um câncer agressivo. E ele falou, qual é a boa? A boa é que Deus disse que o senhor vai ser curado. Glória a Deus. Meu pai operou, fez o tratamento e o médico falou, eu nunca vi na minha vida uma recuperação como essa. Meu pai, queridos, morreu dez anos depois e não foi de câncer. E não foi por causa do estômago. Porque Deus é um Deus que promete e cumpre. Mas por que eu estou contando esse testemunho? Por uma razão simples. Porque quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, a gente tem a ideia de que nós nunca vamos ter problemas. E que nunca vamos encontrar situações que vão nos surpreender de maneira negativa. Isso também aconteceu com o povo de Israel. Eles foram livres e libertos do Egito com mão poderosa. Deus revelou quem ele era. Cada praga que Deus mandava era para humilhar um Deus diferente no Egito. E a última praga que Deus dá é a praga da morte dos primogênitos para envergonhar o maior de todos os deuses no Egito, que era o faraó. O faraó era o Horus vivo, o filho de Rá. Por isso que ele ficava tão indignado com Moisés. Porque cada vez que Moisés falava, se você não deixar o povo ir, Deus vai mandar uma praga, sim. Era para humilhar. E ele dizia, mas como eu, o Deus vivo, o Horus vivo na terra, vou me submeter a um outro Deus. Mas a última praga e a humilhação maior de todas, foi contra o Deus, Horus vivo, o filho de Rá, o próprio faraó. E o povo sai então do Egito e ainda vai experimentar o maior de todos os milagres. Porque quando está diante do mar vermelho, e os exércitos faraó vindo atrás, porque ele ficou irado, caiu em si e falou, o quê? Vou perder além de tudo, vou perder meu filho, perdi a minha dignidade, vou perder os meus escravos. Ele vem atrás. E Deus abre o mar. E o povo passa a pés enxutos. E os exércitos faraó entram atrás e são engolidos pelo mar. Gente, quer experiência maior do que essa, do que ser conduzido pelo Espírito? Mas aí eles entram no deserto. E depois de caminhar três dias e meio, sem encontrar uma réstia de água. Eles olham a distância e veem um corpo, tipo de um oásis, um lago. E certamente muitos correram até aquele lugar. E quando chegaram para beber água, a água era podre. Era amarga. E aí eles começaram a questionar a condução daquele Deus Todo-Poderoso. Porque mesmo que tivessem visto tantos milagres, eles ainda tinham um coração de escravos. Não tinham um coração de filhos, como a Érica pregou. E começaram a murmurar. E o texto da Palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 24, diz o seguinte. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. By the way, por falar nisso, a palavra Mara no hebraico é amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo. Que havemos de beber. Eu quero dizer para você, que o caminho da maturidade tem que nos levar a entender que Deus é Deus em qualquer circunstância. Eu amo aquela música que diz assim. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, ensina a fechar. Se a doença vier, se a dor abrir, ensina a fechar. Quantos creem nisso? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Mas falar é fácil. Queridos, vamos combinar, três dias e meio, você só vendo areia e duna, a água acabando nos cantis. Quando eles veem aquele corpo de água, a esperança renovou no coração deles. Mas quando lá chegaram, não era o que eles esperavam. E eu quero te contar, meu querido, que muitas vezes, na caminhada que nós temos com Deus, na direção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos encontrar Mara. É uma questão não de ser, mas de quando. Porque Mara pode ser um divórcio, Mara pode ser uma enfermidade, Mara pode ser uma bancarrota, Mara é aquela circunstância que você não espera e que te pega de surpresa e que lhe é negativa. E é nesta hora que nós vamos conhecer um Deus que é tremendo, que é maravilhoso, que é poderoso, mas que não impede que nós passemos por circunstâncias assim. Ao contrário, às vezes Ele nos dirige. Até lá. Eu tenho algumas verdades que eu quero aqui compartilhar com vocês. A primeira delas é que Deus nunca está despreparado. Diga assim, Deus nunca está despreparado. Querido, Deus nunca teve uma emergência. Deus nunca passou por uma situação onde algo acontece e Ele fala... Ai meu Deus. Deus nunca passou por isso. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo a respeito da tua vida. Ele sabe de todos os caminhos, os perigos, as dificuldades e sabe nos momentos em que você vai deparar com Mara. A Bíblia continua dizendo, em êxodo capítulo 15, 25, 26. Então, Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou e disse... Glória a Deus, meu querido. Diga assim, Deus nunca está despreparado. Queridos, o povo murmurou... Porque não tinha ainda este imprinting, esse DNA de um povo liberto. Eles já tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Depois de 430 anos de escravos. Ainda que eles tenham visto o poder de Deus. O coração deles ainda era de um povo amedrontado. Com sentimento de abandono. E por isso murmuraram. Mas Moisés não. Moisés orou ao Senhor. Eu quero dizer para você, querido. Quando você passar por uma dificuldade. Quando você encontrar Mara. Você pode ter duas atitudes. Murmurar. Murmurar contra o seu líder. Murmurar contra o seu presidente. Murmurar contra quem quer que seja o líder. Que esteja sobre sua vida. Ou você pode orar a Deus. Para que Deus responda. A razão pela qual Ele deixou. Você encontrar aquela situação. Amém. E o interessante é que Deus manda. Moisés pegar uma madeira. Aliás, essa palavra etz no hebraico. Não é só árvore. É tronco de madeira. E Deus manda Moisés pegar. E eu creio que era um tronco de madeira mesmo. Porque a gente não vê Moisés cortando. De vista lá. Moisés pega aquele tronco e joga na água. E a água ficou doce. Agora, eu preciso dizer uma coisa aqui para você. Não existe nada mágico naquela madeira. Madeira não muda o pH da água. O milagre aconteceu não por causa da madeira. Mas por causa da fé e da obediência. Diga assim, o milagre da minha vida. Não vem por nada. Por nenhum instrumento. Nenhum objeto. Mas pela fé que eu tenho no Deus Todo-Poderoso. Se Ele mandou, o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? É como se eu acreditasse que o milagre estava no câmbio do carro. O milagre acontece quando você que é dirigido por Deus. Obedece e crê que Ele é Senhor de tudo. Amém? Eu quero mostrar isso para vocês em duas outras situações que o povo de Israel passou. Aliás, com o profeta Eliseu. Certa vez está lá em 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 21. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E lá havia um riacho que, de alguma maneira, estava contaminado. E o texto bíblico diz que, por conta daquela água estar contaminada, nada crescia em volta. E eles chegaram para Eliseu e conversaram com ele. E a Bíblia diz assim. Os homens da cidade disseram a Eliseu. Eis que é bem situada essa cidade. Como vê, meu Senhor? Porém, as águas são más e a terra é estéreo. Ele disse. Trazem-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou e jogou sal nele. E disse. Querido, um prato de sal não muda o pH de um rio. Mas a obediência no Deus, que é todo poderoso, faz isso. E queridos, o poder de Deus é tão extraordinário, que você pode ainda hoje ir a Jericó e conhecer aquele rio. Sabe como é que ele chama? O rio de Eliseu. Porque Eliseu transformou as águas. E as águas permaneceram boas até os dias de hoje. E eu quero declarar para a sua vida, meu irmão. Que quando surgir águas amagas na tua vida. Deus vai te dar uma ordem. E você, pela fé, vai obedecer. E Deus vai transformar aquelas águas amagas em águas doces. E vai dizer. Nunca mais haverá esterilidade na tua vida. Amém. E a bênção de Deus será longeva. Será duradoura. Nós estamos falando de dois mil e oito anos atrás. A água do rio de Eliseu. Ainda é potável. Mas não é um prato de sal. Às vezes você vai dizer. Pastor. Mas o meu problema. É tão grande. E o que eu disponho é tão pouco. E Deus está te dizendo. Pode ser uma madeira. Pode ser um prato de sal. Mas quando você crê e obedece. O milagre vai acontecer. Terceiro exemplo que eu quero dar. Ainda com Eliseu. Está lá em 2 Reis capítulo 4. Verso 38 a 41. Voltou Eliseu para julgar. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Disse ao seu mosto. Põe a panela grande ao lume. E faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo apanhar ervas. E achou uma tripadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços. Pôndo-as na panela visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado exclamaram. Morte na panela. Oh homem de Deus. E não puderam comer. Porém ele disse. Trazei farinha. E a farinha deitou na panela. Jogou na panela e disse. Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum. Na panela. Querido. Essas colossíntidas. São umas bolotas que dão numa tripadeira. Que existe até hoje na região. Venenosa. Mata mesmo. Eles não conheciam e foram comendo. E quando perceberam que estavam sendo envenenados. Eliseu mandou jogar farinha na panela. Você já ouviu falar que farinha cura veneno? Diga farinha não cura veneno. Diga madeira não torna água doce. Diga sal não transforma o pH de uma água. Um pouquinho de sal. O que faz isso? O poder de Deus. Muitas vezes. Deus vai te condizir por situações. Onde você vai achar que você está acabado. E Deus vai usar do que Ele quiser. Para fazer o milagre na tua vida. Obedeça. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém? Glória a Deus. Mas do que essas histórias nos ensinam hoje? Eu quero falar de duas aplicações aqui. Em primeiro lugar, que uma grande vitória nos prepara para grandes testes. Diga assim, uma grande vitória nos prepara para grandes testes. Como seria bom se a gente se convertesse e os problemas acabassem. Você nunca vai crescer se não vierem os testes. Então, quando os testes vierem, ao invés de você choramingar, ao invés de reclamar, creia que Deus cuida de você, que Ele te dá vitória na aprovação. Porém, não dá para você não passar pelo teste. Em nome de Jesus. Diga assim, uma grande vitória. Uma grande vitória. Como a do Egito, por exemplo. Nos prepara para grandes testes. Segunda aplicação que eu quero fazer. As águas amargas estavam no programa de Deus. Uau! As águas amargas estavam no programa de Deus. Quem os conduziu até lá? Deus. A gente adora ler o Salmo 23. Por quê? Porque o Salmo 23 diz o quê? Leva-me para as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Glória a Deus. Pois eu quero te dizer que o mesmo Deus que te leva para as águas tranquilas, te leva para as águas amargas. Alguém vai dizer, está amarrado? Sabe o quê, irmão? Águas tranquilas engordam as ovelhas. Sombra, água fresca, graminha, água refrescante. Se você passar a vida assim, você vai ser um gordo. Mas as águas amargas revelam um Deus grande, um Deus de milagres. Você nunca vai experimentar os milagres se você não tiver as grandes dificuldades. Quantos aqui estão precisando de um milagre de Deus? Olha aí, gente. Quantos aqui estão a encontrar a sua água amarga aí? Então, se prepara. Você pode ter duas atitudes. Murmurar como o povo de Israel fez ou como Moisés fez, orou. E quando ele orou, Deus revelou duas coisas. Uma para o tempo presente e outra para o futuro. Para o tempo presente é, eu sou o Jeová Rafa, o Deus que cura. Se você crer em mim e andar nos meus estatutos, não vai ter doença que te pegue. E se pegar, não vai te vencer. A para o futuro é a madeira. Porque essa mesma palavra, et, é a palavra para a cruz. Então, ali estava uma revelação para o futuro. Porque um dia, viria aquele madeiro. Porque assim que a Bíblia chama de cruz. Um madeiro, que seria jogado nas águas amargas da nossa vida. E definitivamente, as águas que matam, seriam transformadas na água da vida. Amém, igreja? As águas que matam de uma vida sem Cristo. Através da cruz do Calvário. São transformadas em água viva. Que Jesus disse, aquele que beber da minha água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do céu e interior, fluirão rio e o jágua viva. Aplauda mais ao Senhor, diga, eu creio. Mas eles só experimentaram a revelação. Porque se depararam com Mara. Com as águas amargas. Assim como tem muita gente. Que se não fosse uma dificuldade. Jamais se renderia a Jesus. Quantos aqui se entregaram a Jesus por causa de uma prova? Levante a mão. Fique de pé. Agora você que está perto dessas pessoas e fala assim, então a sua Mara se transformou em água viva. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda. Segunda verdade que eu quero contar para vocês. A respeito desta condução de um Deus que nos ama perfeitamente. É que os testes sempre nos preparam para a grandeza. Diga assim, os testes nos preparam para a grandeza. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por muitas ou por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Querida, a vida nos apresenta desafios, perigos, lutas, inimigos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Se alguém te contou que se tornar cristão é não ter mais problemas, mentiu. Às vezes, quando você se converte, isso não é difícil de acontecer. As pessoas entram completamente relaxadas na fé. Uma fé romântica, olha, a partir de agora é só sucesso, a partir de agora é só bênçãos. Agora é prosperidade, agora eu vou ficar rico. E aí, quando algo acontece diferente disso, você fala, mas não foi isso que nós combinamos. Sabe, querido, o primeiro elemento essencial no caráter do cristão é perseverança. Diga perseverança. Porque a perseverança nos prepara para a grandeza. Mas para você atingir a perseverança, como é que a gente aprende perseverança? Alguém pode me dizer? Diga assim, perseverando. Agora, para perseverar, você tem que passar por uma situação que te pressione. Então, por isso que Tiago está dizendo, meus irmãos, se alegrem. Deem puros de alegria quando o problema vier. Sabe por quê? Porque a prova da vossa fé vai produzir perseverança. O povo de Israel ia ter que enfrentar muitos inimigos. E lá no Egito, eles não fizeram nada. Deus fez tudo. Digo assim, tem momentos na nossa vida que a gente não faz nada. E que Deus faz tudo. Mas tem momentos na sua vida que Deus vai falar, agora é contigo, negão. Estou aqui. Nós vamos ter que errar. Amém? Na verdade, Tiago está dizendo, ora, a perseverança precisa completar o seu trabalho. Aquilo que ela opera na vida da gente. Para que você seja maduro e completo. Não tendo falta de nada. Tem um crente geleia. Que é aquele crente mole, né? Porque ele nunca teve que puxar a ferro. E tem aquele que tem a resistência. Por que que o camarada fica com o braço duro? Por que que os músculos crescem? Porque ele vai encontrar resistência. A força dele. Ele vai fazer força. O peso faz força contrária. Aí, inflama as fibras musculares. E há microfissuras. E quando o corpo sara ao restaurar o músculo, o músculo cresce. E tem mais água. E tem mais força. Eu nunca vi uma pessoa ficar mais forte só comendo. Hora de falar essas coisas. Que é conta a nós aqui. É por isso que às vezes Deus vai te conduzir, meu querido. Para a Mara. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim. Não dá para escapar de Mara. Sabe por que, querido? Porque Deus quer te fazer uma pessoa resistente. Deus quer fazer que você ande no mundo espiritual. E o diabo olha e fala. Sai daqui que está chegando aquele crente. Cheio do poder e da unção. Amém, igreja? Quando um crente passa pela tribulação e pela prova. E ele crê no Senhor. E ele ora o Senhor. Deus revela. Deus manifesta o milagre. E ele sai dali mais forte. Mais perseverante. Segundo lugar. Em toda circunstância. Sempre haverá duas respostas. Você pode murmurar como o povo fez. Por causa da incredulidade. Por causa das lembranças passadas. Por causa das feridas do passado. Você pode a vida inteira ficar reclamando. E não agir como deve agir. Por quê? Porque você olha para o passado. E se lembra das dores. Das decepções. Dos fracassos. Ou você pode olhar para Deus. Que é poderoso. E dizer. E agora Senhor? Eu disse que Deus havia revelado duas coisas. A primeira. Era o madeiro. Que apontava para Jesus. E a segunda. É que ele é um Deus. Que cura. Jeová Rafa apareceu aqui. Um Deus que cura. Então querido. A fé te prepara para a grandeza. No testemunho do Pedro. Ele podia chorar. Reclamar. Ou podia arregaçar as mangas. Trabalhar. Com a sua esposa. Que tinha acabado de ter um filho. E fazer o que tinha que fazer. Confiando em Deus. Trazendo o seu dízimo. Porque dizer de boca é fácil. Na hora que tem um sacrifício. Que você vai ver. Você crê mesmo. Quando cremos meu irmão. Deus sempre vai revelar algo tremendo. Diga assim. Quando cremos. Deus sempre vai revelar algo tremendo. Você nunca vai conhecer completamente a Deus. Saiba disso. Mas é através das circunstâncias difíceis. Que Deus revela. Parte do seu caráter. Que você não conhecia. Amém? Por exemplo. Quando Abraão. Estava levando seu filho Isaac. Para o sacrifício. Ele sabia que ia acontecer aquele sacrifício. Porque todos os deuses do seu tempo. Exigiam os filhos. Então ele caminha três dias para o monte Moriá. E ele sabia que ele ia matar Isaac. Então Isaac morreu no seu coração. E quando eles começam a subir o morro. Isaac vira para o pai e fala. Pai. A lenha está aqui. O fogo está aqui. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão não responde no momento. Coloca o filho no altar. Amarra. Levanta o cutelo. Mas antes disso. Ele fala para o seu filho. Jeová. Jeová. Jerê. O Senhor. O Senhor. Proverá. Sabe porque ele. Conheceu o Jeová Jerê. Por causa da prova. De ter que oferecer o filho no altar. E quando que ele ia fazer aquela obra. E matar o seu filho. Deus fala. Abraão não toque no seu filho. Porque agora eu sei que tu me amas. Ele olha num arbusto e havia um carneiro amarrado pelos chifres O carneiro foi a provisão de Deus Quantos aqui querem conhecer a provisão de Deus? Se você nasceu em berço de ouro e nunca teve uma necessidade Você nunca vai saber quem é Jeovagire Mas quando você passa por uma situação que ninguém pode resolver o seu problema E você clama pela provisão Deus vai te revelar quem ele é, é Jeovagire Quando o Gideão foi chamado para uma guerra Se sentindo o mais fraco de todos, o menor da sua família, de uma tribo pequena Ele fala, como é que eu vou guerrear contra um povo gigantesco De mais de 180 mil midianitas Naquela hora, Deus se apresenta diante de Gideão e diz Homem valoroso, meu nome é Jeová Shalom O Senhor é a paz Nessa hora O homem de guerra vai para a guerra Sabendo que quem ia dar a vitória É aquele que faz a paz Amém Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Ainda no deserto O povo de Israel teve que enfrentar os amalequitas E Deus fez uma coisa extraordinária Moisés está lá Toda vez que Moisés levantava a mão para orar Os hebreus venciam no campo de batalha Quando ele cansava a mão e abaixava Os hebreus começavam a perder E aí Arão e U perceberam que a vitória deles dependia de Moisés ficar com a mão levantada E eles sustentaram a mão As duas mãos de Moisés E eles venceram E ali Deus se revelou Como Jeová Não, Jeová Nessi O Senhor É a minha bandeira Querido Seja num campo de batalha Seja num leito de hospital Seja num advogado no momento do divórcio Deus quer se revelar a você Ele pode transformar as águas amargas de Mara Nas águas doces Para que você conheça Que Ele é um Deus de vitória Amém Diga assim Deus é Deus Na minha vida Glória a Deus Quando cremos Deus sempre se revela Quantos aqui já passaram por alguma situação muito difícil E que Deus respondeu E quando respondeu Você ficou tão feliz Não por aquilo que Ele te deu Mas pelo fato De Ele ter feito por você Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Sabe irmãos Há um tempo atrás Eu passei por uma dificuldade muito grande Um dia talvez eu conte isso aqui E eu estava brigando com Deus Brigando com Deus Aquilo ameaçou a minha alma Eu passei a ficar completamente Apequenado diante daquela situação Por uma injustiça E eu orando a Deus E olhando para as Escrituras E vendo um monte de gente Que passou injustamente Por situações como aquela E eu falava Deus É isso que o Senhor quer de mim E por causa desse tempo de dificuldade Eu orei Eu orei Busquei a Deus E um dia o Senhor me visitou Ele fez uma coisa comigo Que eu não gosto de fazer E nem aconselho Só se Deus te mandar Ele falou Pegue a sua Bíblia E eu peguei Ele falou Agora abra a sua Bíblia Eu abri Com os olhos fechados E pus o dedo em cima A resposta Específica Objetiva Estava lá Sabe aquela coisa assim Como se ele tivesse respondido Mandado um e-mail direto Do céu para você Naquele momento Eu comecei a chorar Eu não chorei De alegria Por conta Da vitória Que ele estava me contando Eu falei O Deus Todo-Poderoso Se preocupou Comigo Como a Erika Diz Naquele momento Eu me senti Filho Naquele momento Deus falou Quem se levanta Contra você Se levanta Contra mim Meu querido O Senhor está dizendo Para você hoje Você pode pensar Que você é um Na multidão Mas para ele Você tem nome Para ele Você tem DNA Para ele Você tem um propósito Ele não te abandona Basta você Buscá-lo Jó teve que passar Por todas as perdas Do mundo Para no final De tudo Ele dizer Eu te conhecia De ouvir falar Mas agora Os meus olhos Te veem A prova é dura Dói Nos afronta Não são pequenas Mas querido Quando Deus Se mostra Para você Eu estou pregando Vocês estão ouvindo Eu sei que o Espírito Está falando com você Mas querido Quando acontecer Para você Aquilo vai mudar A tua vida Para sempre E a tua visão De Deus Nunca mais Será a mesma Amém igreja? Quanto pode dizer Eu creio Deus é um Deus Que se revela Na hora da dificuldade A terceira Verdade Que eu quero Apresentar Para vocês É que Os desapontamentos Humanos São os Apontamentos Divinos Diga assim Os desapontamentos Humanos São os Apontamentos Divinos Nem tudo Que acontece Com a gente Vem da direção De Deus Às vezes Somos nós Mesmo que Estragamos tudo Mas às vezes Você está fazendo Tudo direito E acontece O que você Não esperava Nessa hora Você precisa Crer Que esse Deus Que te ama Mesmo que Mesmo que ele Permita Você Encontrar Mara Águas Amargas Está no controle Contudo Teu irmão Diga assim Deus está no controle Mas por que Deus faz isso Pastor? Porque tem a ver Com a natureza Humana Sabe Querido Quantos aqui Quando vai Tudo bem Eu vou dizer Como é que é Tudo bem Dinheiro Sobrando na conta Honra No emprego Promoção Aquela mulher Linda Que você queria Namorar Ela vem Para você Cheirosa Dizendo Oi Você é o homem Da minha vida Você consegue Imaginar um camarada Desse Ficando mais crente Eu diria Para você Que 90% Desses camaradas Já começam A pensar assim Eu sou o cara Olha para os outros Que estão passando Dificuldade no trabalho Fala Tudo vagabundo Eu conheci gente assim Eu falava Cuidado Não comece A se achar não Se está surfando No favor Cuidado Continua Crente Não Está assim Porque é vagabundo Aí Deus fala É Mara Mara Para você Quando você começa A achar Mara Para você Aí nessa hora O camarada Se converte Nessa hora O camarada Volta para Jesus Faz promessa Senhor Se o senhor Abrir um emprego Nunca mais Eu vou roubar No dízimo Senhor Se o senhor Curar Eu nunca mais Vou deixar De ir na maratona De oração Repita comigo Diga assim Para que mara Vamos encurtar O caminho Irmão Já obedece Já anda Em comunhão Com Deus Para que não tenha Que acontecer isso Mas Deus te ama Tanto Que se precisar Mara Nele A natureza Do ser humano É assim Em tempos De paz Dá vizinho Passeando No palácio Aqueles Exércitos Ali não estão Com nada Vamos andar Meu segundo escalão Ficou passeando No alpendre E aí Enxergou A mulher Pelada Tomando banho Se tivesse Guerreando Não tinha Feito besteira Então Marada Repita Comigo É melhor Ficar Bonzinho Se não Mara Deus faz isso Com a gente Porque ele nos ama Porque tem propósito Para você Ele sabe Que Satanás Ele pode se levantar Contra a tua vida De duas maneiras Diferentes Ou tomando tudo Que você tem Ou dando demais Que você não possa Aguentar Por isso que Salomão Quando fala com Deus Ele fala Deus Não me dê tanto Para que eu me afaste De ti Nem tampouco Para que eu me revolte Contra ti Mas Deus sabe Qual é o equilíbrio E o que Deus Está dizendo Para você Hoje querido Que ele te dirige Porque ele te ama E até quando Você chega em Mara Não é para que você Murmure E descreia Mas é para que você Clame E creia E ele se revele A você E prove Que ele tem Um grande propósito Na tua vida Então querido A questão aqui Não é ser Mas quando Diga a questão Não é ser Mas quando Vamos encontrar As águas amargas E como Vamos responder a elas Não se esqueçam Quem murmura Fica sem nada E graças a Deus Porque no meio Daquele povo Tinha um Que orou E basta um Que ore Para Deus responder As vezes você Está dizendo Mas pastor Na minha casa Sou sozinho Ou sou sozinho Ninguém Crê Você vai dizer Perante Deus Basta um Orando Basta um Dizendo Senhor E agora Para Deus Responder Mas é bom demais Quando você pode dizer Fui eu Não é bom Quantos aqui Estão orando Pelos maridos Que nos converteram ainda Não reclama não Bota na mão De Deus Vou dizer Oração de mulher Queridos Eu se eu fosse você Homem eu temeria Deus Deus Sempre Houve oração Ele ouviu Minha oração Naquele dia Que eu estava chorando Perguntando para ele Por que ele ia levar Meu pai E o Espírito Falou para mim Essa doença Não é Para a morte Mas é para a glória Glória de Deus Quando nós chegamos Na casa do meu pai Todos os irmãos E contamos para ele Ele disse assim Para nós Eu estou com tanta paz Eu saí de lá Eu sabia Que eu tinha câncer Mas em nenhum momento Eu tive dúvida Que Deus ia me curar Queridos Uma irmã Que era ateia Aquela foi Uma das maiores Demonstrações De Deus Porque Uma psicóloga Que estudou na USP Casada com um médico Que estudou na USP Ateu Viu Deus fazer o impossível E Deus curou meu pai E Deus converteu minha irmã Um dia eu estou na minha casa Ela me liga de Ribeirão Pode aplaudir Ela me liga de Ribeirão E diz Lamartine Você pode me batizar Eu falei Como? Me conta o que aconteceu Ela falou Eu estava na sacada Da minha casa E bateu um vento Fresco E eu estava ouvindo Uma música erudita E Jesus começou a falar comigo E ele me mostrou Que eu posso confiar nele O que ele fez na vida do papai Não era algo natural Querido Querido Querida Talvez você esteja dizendo Mas eu estou diante de Mara E Deus está te dizendo Mas existe um madeiro Que vai transformar essas águas Que é a cruz de Cristo Existe um Deus Que é Jeová Rafa O Deus que te cura De toda e qualquer situação Que você esteja vivendo Esse é o Deus Que nos dirige E por isso devemos Desejar ser conduzidos por ele Mas a gente nunca Vai se entregar completamente Enquanto nós não cremos Que ele nos ama Perfeitamente Amém? Diga Jeová Jirê Deus proverá Diga Jeová Tziriqueno O Senhor é nossa justiça Diga Jeová Chamar Deus está aqui Jeová Shalom O Senhor é nossa paz Diga Jeová Nisi O Senhor é minha bandeira Todos esses nomes de Deus Surgiram Em momentos Antagônicos a isso Em que Deus Permitiu que o seu povo Passasse por alguma aflicção Para se revelar E o Senhor está me dizendo Aqui para você Que Ele quer se revelar a você Para que nunca mais Você queira viver uma vida Controlando todas as coisas Porque fé É perder o controle Você é o tipo de pessoa Que gosta de controlar tudo Deus está te dizendo Que você vai encontrar O momento A situação Onde você não terá o controle Mas a falta de controle Não é o fim A falta de controle Não é O antegosto De uma derrota Não é o prognóstico Da morte Porque Deus É Pai E Ele cuida dos seus Mulheres Vocês vivem o paradoxo Porque vivem numa sociedade Onde para vocês Tudo é mais difícil A mulher muitas vezes É mais competente que os homens E ganha menos que eles A mulher entra num casamento É fragilizada E o homem Muitas vezes é um cavalo Que te trata Como se fosse alguém Que não merecesse honra E cuidado Mas eu quero te dizer Uma coisa mulherada Não se preocupe não Que Deus é Deus E Deus gosta É dos fracos Por isso que Deus Quando chama Para ser a primeira testemunha Do Cristo ressuscitado Foi uma mulher E você é homem Deus te colocou Na sua casa Para fazer o papel De Cristo Amar dando a vida Por ela Vivemos numa sociedade De orfandade Onde os pais Abandonam os sírios E vão embora Mas Deus quer levantar Nessa igreja E na igreja cristã do mundo Homens Que não são Aqueles que abandonam São aqueles Que adotam São aqueles Que permanecem Amém E você mulher Se você Está vivendo Uma situação Assim Clame a Deus Não se tome Amarga Porque quando Deus se inclina Para ouvir Uma oração De uma mulher O que vem Depois é milagre Vocês se lembram Da mãe De Samuel Ana O que aconteceu Com ela Era envergonhada E Deus Abriu-lhe a madre Quando você Encontrar Na tua vida Mara Agradeça a Deus Porque o mesmo Deus que te conduz A verdes passos Te conduz A Mara Mas Mara Nunca é o fim Do caminho Diga assim Mara Nunca é o fim Do caminho Diga Mara É o lugar Que Deus vai revelar O seu poder Para a minha vida Então eu quero Ministrar sobre você Você que está Amargurado Pela vida Porque está olhando Para as circunstâncias E dizendo Por que aquele camarada Se dá bem Por que as coisas boas Acontecem com ele E não acontecem Comigo E Deus está Dizendo para você Porque eu quero Me revelar a você E eu quero que você Tenha uma experiência Comigo Que você não tenha Que contar a benção Do que Deus fez Para o outro Mas daquilo que Deus Vai fazer para você Eu queria que você Fechasse seus olhos Agora A primeira oração Que eu quero fazer Pelas mulheres Eu pediria que você Mulher Ficasse de pé Vocês podem ter Menos força física Mas tem Grande força Espiritual Vocês podem viver Numa sociedade Que não lhe valoriza E é assim mesmo Inclusive homens inseguros Quando mulheres brilham Não aguentam o tranco Muitos abandonam Não aguentam lidar Com pessoas brilhantes Que Deus está fazendo Deixa eu dizer uma coisa Para você mulher Quem te planifica Não é o teu homem Não é o teu marido Não é o teu filho Não é ninguém É o teu Deus Então levanta a mão Para o céu Diz assim Meu Deus A minha esperança Está em ti A minha amargura Os meus reclamos Eu apresento ao Senhor A minha esperança A minha dependência Está em ti Porque o Senhor Cuida de mim Eu te agradeço Senhor Porque tu nunca Tratas alguém Com preconceito Com diferença A tua palavra A tua palavra Diz que os últimos Serão os primeiros Por isso Eu entrego A minha vida A ti Tu tens liberdade Para conduzir Para conduzir a minha vida Porque eu sei Que tu me amas Amém Aplauda o Senhor Agora você mulher Pode sentar Eu vou pedir para os homens Ficarem de pé Grande é a responsabilidade De Deus Para as nossas vidas Quantos aqui Querem ser O sacerdote Do seu lar Deus quer que você seja Meu irmão Não acredite que O amor da tua mulher Vai ser por você Se você for o mais bonito Ou o mais rico O que a mulher quer É ser amada Por alguém Que é capaz De dar a vida Por ela Se for necessário E se você for assim Deus vai te levantar Porque luz É para ser colocada No alguém Em lugar mais alto Para ser visto Num mundo Onde os homens Estão abandonando As famílias Deus quer levantar você Para ser o último Que fica Até apagar a luz Amém Igreja Então levante a mão Para o céu Diga Senhor meu Deus Muitas vezes Eu já encontrei Mara Mas eu quero te agradecer Porque hoje Eu aprendi Que o Senhor Responde A quem ora E a quem clama Ajuda-me Senhor A passar pelas Tribulações Sem murmurar Acreditando Acreditando Perseverando Até que o Senhor Faça em mim E cumpra o Seu propósito Eis-me aqui Senhor Trata o meu caráter Trata a minha vida E dá-me a Tua vitória Pai Porque eu também creio Que o Senhor me ama E tem o melhor Para mim Agora fiquem todos De pé Levante a mão Para o céu Assim Num sinal De estar recebendo Senhor eu quero Declarar Para a vida Dos meus irmãos Homens e mulheres Jovens e maduros Quero declarar Na vida deles Que eles não são Órfãos Que o Senhor É Pai E que o Senhor Conduz E que o Senhor Dirige E que o Senhor É um Deus Que promete É poderoso Para cumprir E o Senhor Tem bons planos Para a Tua igreja Então em nome de Jesus Ó Pai Arranca de nós Todo espírito De escravidão De quem viveu No Egito Pai Esse povo Agora é Teu filho E tem que andar E caminhar Como livre E como filho Então diga Senhor meu Deus Eu entrego Meus medos Minhas ansiedades Eu abro mão De toda iniciativa Humana E eu tomo posse Senhor Do Teu cuidado Por mim Diga assim Em nome de Jesus O Senhor tem Bons planos Para mim Diga em nome de Jesus O Senhor tem O melhor Para mim Diga o melhor Ainda está por vir Mas eu Me abro Senhor Tu tens Liberdade Para trabalhar Na minha vida Para me dirigir Porque até quando Eu encontro a Mara Eu sei Que o Senhor Me ama Obrigado Senhor Por esta verdade Que muda O meu coração Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplausos Aplausos Obrigado.